Vamos falar de solidão Na sua casa eu nunca mais entrei Mas decorei com essa atidão Todas as coisas como eu deixei Versos jogados pelo chão Lembranças do que não presenciei Mas decorei com essa atidão Com o passado que eu mesmo criei E tudo que eu posso oferecer São minhas palavras pra você Embaixo de uma velha melodia E tudo que eu quero te dizer Eu já cansei de escrever Quero te ver enquanto não é de eu Eu já cansei de escrever Mas diz por que tu vais embora Mas diz por que tens tanto medo Se não acordas cedo Nem trabalhos, tu dá ou namora Mas diz por que chegou a hora Agora que eu venci meu medo Te peguei pelos dedos Pra dançar enquanto o sol demora Para chegar trazendo a aurora E a luz que cega imita medo E como um torpedo Eu deslizo, eu voo num mar de lençóis Cada dobra com histórias E muitas delas sinto medo São muitos enredos Enrolados, embriagados Como nós, não é sós Como nós, não é sós Por que você insiste em dizer Que ainda existe vida sem você? Por que você insiste em dizer Que ainda existe vida sem você? Eu não quero lembrar do que eu fui pra você Uma simples distração pra você esquecer Eu não quero lembrar do que chegamos ao nosso fim Eu não quero lembrar do que eu vou acordar Sabendo que meus olhos não vão te encontrar Eu não quero lembrar do que eu vou acordar Eu não quero lembrar do que eu tô abandonando Vou te esquecer Por que você insistiu em dizer que ainda existe falta